E aí, galera, nem comecei a falar ainda, a risada já saiu aqui no canto, acho que a galera vai identificar. Essa figura que tá aqui comigo, cara, respeitadíssima e merecedora de respeito, é uma daquelas que você tira uma figurinha, um milhão de pacotinhos, isso se for possível. É, Cátia Barbosa, pô, eu tô querendo a Cátia aqui faz tempo, já fiz campanha, todo mundo, manda um abraço pra Cátia aí. E aí, ontem, eu falei com a Mariana do Bar da Frente, né, Mariana Rezende, falei, Mariana, me manda aí uma dica aí pra falar com a Cátia, que você é praticamente filha dela aí. Aí ela esqueceu, aí agora, meia hora antes de começar, eu falei, cara, dá tempo ainda, manda alguma coisa aí pra mim. Aí ela mandou isso aqui, ó. Se a Cátia mandar eu cortar, eu corto, senão vai porra. Caraca, desculpa, Menando, porra, sequelei e não mandei. Cara, então, eu acho que vale falar das origens da Cátia, tem muita história da época dela do aconcheguinho, de cara que já botou o pau pra fora na frente da Lida Rosa, de porradaria que já rolou lá dentro, do jeito que ela tratava os clientes, e que os clientes adoravam, ela mandava o cliente tomar no cu, mandava o cliente se fuder o cliente, e ela só pra ouvir isso. E eu acho maneiro também abordar a Cátia de hoje, né, que é uma Cátia que evoluiu muito na gastronomia, e na verdade ela fez o caminho inverso dos chefes fazem normalmente, a galera tá caminhando pra botequinha, ela tá saindo de uma cozinha de botequinha, hoje em dia tem, porra, um restaurante de comida extremamente bem feita, com uma visão muito sofisticada da gastronomia, e eu acho maneiro pegar essa comparação do antes e o atual da Cátia, assim, na minha opinião. Pode pôr? Ah, pode, claro. Não temos agente nenhum aqui, não, não. Não, a Vanessa não tá aqui, a Aline também não tá. Elas iam me proibir de falar. Cátia, vamos falar desse momento atual e depois a gente caminha no sentido inverso. O Sofia tá lindo, né? É, então, o Sofia, ele veio de um momento revoltoso, eu tô sempre muito revoltada, eu tô sempre muito incomodada, porque eu acho que o movimento da comida no Rio de Janeiro, né, eu não vou nem falar gastronomia, porque é a comida mesmo, porque tendo em vista que todo mundo agora quer ser dono de botequinha, a gente tem que falar que é a porra da comida, enfim. Então, esse movimento, deixa eu tirar isso daqui, esse movimento dos lugares da gastronomia, da comida e tal, me incomoda bastante, porque quando você vai nas premiações, nas festas, nas reuniões, é sempre zona sul, zona sul. E eu acho que no Rio de Janeiro é plural demais, né? Você chega em São Paulo, você tem vários centros gastronômicos pela cidade, né? Tem Vila Mariana, tem lá o Pinheiros, né? Tem um monte de lugar, tem o centro, tem o centrão, tem os jardins, enfim. No Rio de Janeiro tudo se concentra, e Ipanema e Leblon, e agora um pouquinho de Botafogo, Gávea e Jardim Botânico. Saiu disso, mano, é tudo um imenso nada, um deserto, e não é verdade. Porque a grande verdade é que as pessoas saíram daqui, os grandes chefes saíram daqui, foram se inspirar lá, na Zona Norte, pra criar o que eles chamam de botiquim hoje. Então, o Sofia veio meio de um momento revoltoso, de uma premiação que eu falei... Posso falar a palavra? Claro, por favor. Puta que pariu, não tem ninguém da Zona Norte nessa porra. E eu me lembro que a Manu falou, calma, a Catirinha falou, não dá pra ficar calmo, cara. Tem gente fazendo trabalho consistente do outro lado, né? Então, a partir do momento que a gente começa, se a gente continuar nessa missão de valorizar só o belo, né, só a comida sofisticada, pra onde vai a nossa história? A minha luta na gastronomia, há 22 anos atrás, começou exatamente por isso. O Toninho tava falando, o Toninho Momo falou ontem sobre isso, sobre talvez esses grandes empreendimentos, muito estruturados, muito belos, com muito investimento, estejam apagando de certa forma quem sempre esteve na luta, né? Não, tá apagando e prejudicando completamente. Não dá pra julgar os caras, porque todo mundo quer grana. Então, vamos deixar de ser hipócrita, né? Não seremos aqui responsáveis e hipócritas, todo mundo quer grana. Eu entendo e respeito, só que a gente tem que ter alguma ética e algum cuidado com verdade e com quem veio antes. Então, quando o cara chega com uma estrutura de investidor, de dinheiro, dinheiro a rodo, que não necessariamente precisa dar lucro, porque tem alguns que a gente sabe que não precisa gerar lucro. Ah, trabalha aí, entendeu? Pra gente, não. Isso apaga o pequeno, o cara que começou lá atrás, que começou a história dos botequins cariocas. O cara que, pô, Toninho Momo não é filhinho de papai, não tem investidor. Ele tá lá ralando pra cacete e herdou um botequim de uma porta. E trabalho é feito um filho da mãe, um condenado, entendeu? E aí, esse apagamento da cultura foi me incomodando. Falei, ah, é restaurante que vocês querem? Então, tá, eu não vou fazer um restaurante de luxo, porque, né, eu, ao contrário de um monte de gente, eu acredito que, assim, ah, não tem credibilidade. Qual a credibilidade que a Cátia Barbosa tem pra fazer comida elegante, de luxo, altíssima gastronomia? Também tem isso. Então, da mesma maneira, aí eu peguei e falei assim, não, então eu vou fazer um restaurante de comida afetiva, mas vou tomar cuidado com o atendimento, com a louça, com o ambiente... Bem feito. Bem feito, bem cuidado, tudo limpinho, cozinha aberta, porque eu gosto desse conceito de cozinha aberta, porque é o cliente que vai ser o fiscal do trabalho do meu cozinheiro, porque aquelas cozinhas obscuras de 30, 40 anos atrás, elas não cabem mais em lugar nenhum, nem no botequim, né? Então, eu tive esse cuidado de criar um ambiente bacana, confortável, com tratamento acústico, para as pessoas ficarem bem, né? E aí, cara, eu vejo as pessoas fazendo... da Zona Sul fazendo o caminho inverso, voltando para o botequim, e eu falo, gente, o que os caras querem, afinal de contas? Já teve o apagamento da cultura da comida brasileira, que a gente, com muito suor e lágrimas, conseguiu reerguer a comida brasileira, levar ela para um patamar bacana, e todo mundo hoje faz comida brasileira. Qualquer garotão desse, bonitão daqui, faz comida brasileira, faz bem, não vou entrar nessa também de ser irresponsável de dizer que está mal feito, que está de... não. Não, a galera cozinha bem. Cozinha bem, faz bem. Mas aí, até a alma, a comida tradicional, aquela saborosa de verdade... E eu acho que a modernidade faz parte da comida. Se a gente não modernizar... Até vi você usando um termomix, hein, mano? Eu uso, sempre usei, assim, é que nem aquela história... é que nem a história de Michelin. Ai, Cátia, você está no Michelin, porra, eu estou lá desde sempre. Desde a primeira vez que o Michelin esteve no Brasil, veio para o Brasil, eu estava lá. Ninguém prestou atenção, entendeu? Porque, porra, Cátia, eu ouvi a assessora de imprensa dizer, Cátia, ah, não, o comentário era assim, ah, não temos muitas chefes mulheres no Brasil, só temos fulana, Beltrana, Ciclana, não sei o quê. Ah, mas temos a Cátia Barbosa, Cátia Barbosa, Cátia Barbosa só faz bolinho. Ah, ela vai se ferrar, meu irmão. Então, assim, ter esse momento do sofrimento... Porque é que eu tenho muita coisa para dizer, eu vou embolando os assuntos. Vambora! Mas, assim, tem essa questão da credibilidade, tem a questão de preservação de uma cultura gastronômica brasileira, dos ingredientes brasileiros, a gente tem aí uma lista de mais de 500 saberes, fazeres e ingredientes que estão entrando em extinção por falta de uso. Então, essa é uma bandeira que eu levantei há 22 anos atrás, luto por ela, mas me incomoda muito esse novo movimento da gastronomia de todo mundo querer ter botequim. Qual a razão disso? Eu queria entender, porque a gente vive lá fudido, sem grana, trocando o almoço pelo jantar. O que você quer? Dominar o mundo? Então, eu fico realmente... Mas eu sou muito honesta também. Eu não estou falando isso só porque eu estou aqui, eu falo para os meus amigos que vão abrir botequim. Será que eles estão atrás um pouco dessa cultura carioca, de botequeiro mesmo? Carioca é um povo botequeiro de sentar na rua e... Eu queria saber. E também dessa margem, talvez, que é a comida mais simples e saborosa dele? É, não, eu lanço aqui até uma pergunta, porque eu não posso ser irresponsável de dizer porra, está invadindo o meu espaço. Não pode ser só isso. Então, eu quero que as pessoas me digam só. Ah, não, porque eu acho que essa alma do botequim... Nananá, nananá, maneiro. Só que olha só, meu irmão, tu está chegando com uma estrutura completamente... Sabe, bem organizada, até de administração, que a gente não tem. Não tem por falta de recurso, né, na maioria das vezes. Você acha que o dono de botequim, ele não quer ter... Lógico que quer. Um banheiro bonito, limpo, uma equipe toda fofinha, ar-condicionado, porque é confortável para todo mundo, porque você entra nas comunidades, todo mundo tem ar-condicionado, mano. Então, ar-condicionado deixou de ser luxo, tá, para ser uma necessidade. Todo mundo quer ter, mas nem todo mundo pode ter. Então, essa, eu acho que a grande preocupação dos donos de botequim hoje, no Rio de Janeiro, é se ferrar, porque a gente está com casa vazia. E a gente vem com casa vazia há muito tempo. Interessante, né, porque a Mário falou isso. Eu falo, cara, meu restaurante está cheio final de semana. Nós também. Durante semana eu estou vazio. A gente trabalha pelo sexta, sábado e domingo. Pois é. E a gente tem uma equipe. Eu acho que as pessoas não têm muito essa visão, porque exatamente não está saindo da Zona Sul. O que também é bacana, porque olha só, o fato é, abriu muita coisa legal na Zona Sul. Muito. Abriu muita coisa bacana. Tem muita, tem uma garotada nova aí que está mandando bem pra caramba. Mas a gente precisa pensar no nosso negócio enquanto negócio. Sem que seja essa coisa tão bélica que virou a gastronomia, tão vaidosa, tão egocêntrica que virou a gastronomia. A gente precisa olhar pro nosso negócio como negócio e falar a verdade pros nossos amigos. Eu tenho um monte de amigo que está abrindo botequim. Ah, eu odeio eles por causa disso. Absolutamente não. Não é isso. Mas, gente, você bebeu dessa fonte. Pô, tu vai deixar isso acabar? O que eu falo é de, como é que a gente vai fazer pra preservar essa cultura dos botequins? É falar dos clássicos. É com comida de boteco? Não é, né, mano? Não é, né? Porque aquilo ali também é um outro negócio. É uma outra coisa, né? Virou uma indústria também. Uma indústria, é um negócio. É um negócio rentável pra algumas pessoas. Então, a gente precisa ter a coragem de olhar pra esse problema, que é um problema cultural no Rio de Janeiro, né? Só quem defende botequim é o prefeito. Ele vai a todos. Dá bem, né? Entendeu? E a gente teve uma época que foi muito bacana pros botequins, que essa garotada toda, cozinheiros, jovens, moderninhos, eles iam lá pra Zona Norte e todo mundo queria saber qual era, agora eles abriram os próprios negócios deles. E aí, quem é que cuida? Então, a gente fica lá gastando uma fortuna que a gente não tem com marketing, com assessoria de imprensa, e isso não vai levar a lugar nenhum. A gente não vai, a gente tá lá nadando contra uma corrente muito grande. Então, voltando lá, o Sofia veio pra mostrar pras pessoas que Tijuca, Zona Norte, não é só botequim, tem os restaurantes bacanas. Tem um menino lá fazendo massa, incrivelmente, a gente ama aquele garoto, né? Do Orso, não sei se a Mari falou dele. O garoto começou com uma portinha e ele faz um trabalho tão consistente, bacanoso, tá, tá, tá. O garoto, em menos de um ano, alugou a loja do lado, agora já tá em 50 lugares. E se for parar pra pensar, essa galera toda que tá abrindo o botequim aqui na Zona Sul poderia fazer um favor de abrir o botequim lá pros lados. Ou abre um restaurante lá. Pois é. Então, assim, na verdade é isso que eu gostaria. É um risco, né? É, você pode abrir botequim, você pode e deve abrir botequim, mas você pode e deve também abrir restaurante na Tijuca, que é um lugar ótimo. Com poder de compra bacana, entendeu? Então, é uma questão pra se pensar, é uma questão pra se conversar, né? Então, assim, a gente não pode ficar só conversando sobre prêmios, sobre estrelas ou isso ou aquilo. A gente tem que conversar seriamente sobre a gastronomia e sobre a cultura brasileira. Então, eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa chata pra cacete, a que briga, a que chama o coleguinha e fala a porra, mais um botequim, tu precisa abrir um botequim, meu irmão? O que tu vai fazer com essa porra desse botequim? Tu entende dessa porra de botequim? Tu não entende? Tu frequenta botequim? Então, esse é um questionamento, porque só vai fazer, quem sabe mesmo fazer. Não adianta você ir lá beber da fonte, copiar as receitinhas, achar que tá bacana, vou abrir um botequim todo bonitão, arrumadão, não sou paulista, pô, de carioca. É verdade, eu quase entrei num projeto de abrir um botequim e eu saí por N motivos, mas um deles era essa minha preocupação, um deles era a minha preocupação do tipo eu não ter legitimidade naquilo ali que tava sendo feito. Você se imaginou eu fazendo comida francesa? Ou japonesa. Porra, japonesa, que eu nem como. Ah, vou te apresentar comida japonesa quente, você vai comer. A quente eu ainda como. Mas você entendeu? Você imagina eu fazendo isso? Não, não tem legitimidade pra isso. É eu fazendo comida negra, comida africana? Porra, não, não sei fazer, não domino isso. Então, é assim, é pegar aquilo que é a tua área de atuação e transformar numa coisa grande, incrível, foda. De pegar um botequim, que é o aconchego carioca, e colocar ele no Guia Michelin. Isso é foda. Eu acho o meu maior feito. E eu nem fiz o menor esforço pra isso. Eu, 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 é assim. Ah, você fez esforço pra caramba. Não no sentido de se esforçar para entrar. Não, não. Se esforçar, é, trabalho. Pra sobreviver, pra fazer meu negócio andar, pra pagar decentemente os meus funcionários, pra não ter que ter a luz cortada, sabe? Tipo, entendeu? A gente trabalhou nesse sentido, de fazer um bom trabalho com a comida brasileira. Mas também foi, muitas vezes, olhada de banda pelo pessoal dos botecos, que, ah, a Kátia agora é restaurante. Não, eu não sou. Eu continuo sendo um botequim que serve comida boa. Então, é isso que eu gostaria, que eu espero, pra gastronomia carioca. Que as pessoas falem. E hoje as pessoas não se falam mais. Elas querem as glórias da gastronomia. Aí o Sofia veio com essa função de convencer, de fato, as pessoas que lá tem comida boa. Então, ganhar melhor comida brasileira no Rio Gastronomia, todo mundo... Cara, parabéns! A carafe, gente, então... Agora vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos no Bar da Frente. Que é um botequim, mas que faz uma comida... Pra mim, é um dos melhores. Não é porque a Mari é minha amiga, não. Pra mim, o Bar da Frente é um dos melhores... Das melhores comidas de botequim do Rio de Janeiro. Já falei isso pra ela várias vezes. Eu só acho que aquela safada devia aprender a cozinhar, devia. Pra poder, né? Porque tu tem que ver as criações dela. Eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Mas eu acho maneiro isso. Entendeu? Então, assim... É a parte criativa, pô. É. Então, se a gente... Conversar seriamente, todos nós da gastronomia, sem ego, a gente chega a um lugar bacana pra caramba, pra todo mundo. Pra o cara, pro grande investidor, que tem um puta investidor por trás, pro pequeno que tá ali remando, feito um condenado pra pagar salário, luz, gás, ingrediente, entendeu? Eu só acho... O Rio de Janeiro é muito feito de pequenos empreendimentos, muito deles de subsistência mesmo, né? Inclusive, talvez, os maiores representantes de botequim carioca, todos foram lugares de subsistência, né? E essencialmente, né? Exatamente. E, geralmente, negócio familiar, né? Geralmente familiar, como as tascas... Quando você vai a Portugal, você... Ah, eu comia numa tascas incrível. É isso que a gente quer, que as pessoas... Vem... Ah, eu fui num botequim incrível, lindo, super bem decorado. Mano, não. Na alma do botequim, tá na comida, né? Então, não adianta você fazer esse esforço todo e não ter credibilidade na hora de fazer. Sim. E eu sei que, quando eu sair daqui, vai ter um monte de gente... Pô, Catita, que merda! Pô, tu é contra... Não, não é isso. Eu sou contra a maneira como tá sendo feito, né? Então, assim... A gente já não pode brigar com os grandes investidores. Não tem como? Brigar a gente não deve, né? Jamais. Só que não pode, não deve só. Apesar de todo mundo achar que eu sou a brigona e eu não sou. Eu não gosto de briga, até porque, imagina... Eu já sou essa pessoa que é um satanaris, entendeu? Brigando eu vou ser um demônio. Ninguém vai me aguentar. Então, eu evito briga o máximo. Mas é isso. A nossa luta diária já é muito grande. Então, é bom que a gente converse. Eu comecei falando aqui, quando eu cheguei da história lá do Rio Gastronomia, que eu fiz de Rio Gastronomia 20 anos. Eu adorava fazer. Agora, não tem mais nem saúde física pra fazer. Toma, senhora. Então, o dia da foto era um dia de comunhão, cara. De se encontrar, de se abraçar, de ser feliz, de matar a saudade, de conversar muito, muito, muito. E o dia da foto acabava com ninguém querendo ir embora. Dessa vez, eu fui lá, depois de um ano fora do Rio Gastronomia, eu fui lá fazer a foto e fiquei muito triste. Porque as coisas se dividiam em panelinhas. Eu falo panela porque a gente tá falando de gastronomia, né? Mas tinha a panela das véia, que era eu, a Flavinha, a Quaresma, essa menina aqui do pato com laranja, e Cissa Roxo, na, 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 aquele povo ali batendo papo. Aí tinha o grupo dos Bonito, que eu não vou dizer quem tava. Aí tinha o grupo dos Botequins, dos Botequins, tinha o grupo dos Botequins ZS, tinha... Botequins ZS. É, e aí, eu fiquei muito chocada com isso que eu vi. E eu falei, porra, a gente virou exatamente tudo que a gente criticou, né? E é muito triste ver a gastronomia chegar nesse lugar, assim. É bonito de ver a gastronomia ter evoluído tanto. De, no Rio de Janeiro, é que a gente não tinha opção de comida chinesa, japonesa, de nada. Hoje a gente tem vários bons. A gente não tinha opção de comida italiana boa, bacana, gostosa. Temos várias. A gente não tinha referência de comida afetiva, como a do Tomás Troagro, que eu acho que é um dos melhores lugares pra comer hoje. De comida brasileira a gente não tinha. Hoje a gente não é só a Conchego Carioca. A Conchego Carioca virou o botequim do povo aí, né? Mas o A Conchego Carioca começou valorizando a comida brasileira e hoje eu vejo um monte de gente indo lá e fazendo. E eu acho bonito, de fato. Então, a gente lutou muito pra elevar o nível da gastronomia e é muito triste de ver hoje essa divisão, os olhares. E eu sou muito atenta aos olhares. Às vezes eu tô lá... Porque eu sou sempre... Eu sou a que fala mais alto, a que gargalha, a que grita, que xinga palavrão, mas eu sou muito observadora. E eu fico observando os comportamentos e eu falo, gente, que merda que a gente chegou. Que lugar é esse que a gente chegou? E é isso que a gente quer? Será que é isso que a gente quer pra gastronomia? Então eu sempre sou muito questionadora, entendeu? E muito revolte. Mas você ser quem você é que te trouxe até aqui, né, Catita? É, mas hoje já não é mais bom, não. Os meus grandes... Sim, meus grandes amigos da gastronomia são as pessoas mais ou menos da minha idade, entendeu? Claude, Flavinha, sabe? Esse povo aí que me ajudou a chegar até aqui onde eu tô. Eles continuam sendo meus grandes amigos. Mas você vê essa divisão claramente, e isso é muito triste de ver, numa cidade tão pequena como o Rio, com tantos problemas que ela tem. Verdade. Mano, será que a Zona Sul vai dar conta desse... Boom de abertura de negócios? Exatamente. Ipanema já tá sofrendo. Será que tem estrutura pra isso? Eu acho que não tem nem público o suficiente pra isso. A Ipanema tem, num raio ali de dois quilômetros, talvez, uns 30 restaurantes de comida de alto nível, todos mais ou menos com a mesma intenção. É, e aí não tem estacionamento, não tem estrutura, não tem segurança. Aí você vê todo mundo reclamando que o movimento tá baixo, mas é isso. O que vai acontecer, na verdade, vai rolar uma equalização já já, né? Vão fechar vários, vão abrir nós. O que é muito triste, né? Que isso é péssimo. Alguns acabam sobrevivendo, mas é quase isso. Você tá dividindo ali mais ou menos o mesmo público. O pessoal de Ipanema tem reclamado muito de movimento. Muito. É lamentável, né, cara? Porque, assim, e eu, toda vez que encontro um amigo, eu falo, pô, cara, abre lá na Tijuca. Pô, cara, abre lá, muito legal, muito maneiro, entendeu? Porque, pô, você vai ter um público legal, vários condomínios. O que me preocupa na Tijuca é que tá subindo os condomínios tipo Barra da Tijuca, que tem mercadinho, serviço, piscina, sauna, Massagista, academia. As pessoas cada vez menos querem sair, né? Exato. Então, tem subido os condomínios assim, a gente sempre fica muito preocupado, né? É bom pra gente que vai um povo, uma classe média com poder de compra bacana, mas, ao mesmo tempo, como é que vai ser isso? Pra estrutura daquele bairro que tem ruas estreitas, calçadas estreitas, como é que vai ser isso pra gente? Então, é, e lamentavelmente, nós todos, seres humanos, nós todos, como pessoas, a gente quer estar preocupado com o nosso bolso, não tá preocupado com a saúde da cidade, com a segurança da cidade, com, sabe? Com o ir e vir das pessoas, com qualidade de vida nos lugares. Isso sempre me preocupa muito, né? E eu, óbvio, não tenho a menor intenção de me envolver com política, mas eu acho que a gente precisa de alguém agora, neste momento, pra falar, pô, vamos unir a cidade de volta? Eduardo Paes faz um trabalho incrível, mas alguém precisa unir essa cidade de uma forma, assim, definitiva, né? Unir zona norte e zona sul. Outro dia, uma... Esse dia foi muito engraçado. A gente foi falar do bar da frente pra uma pessoa, e eu falei assim, bar da frente? Frio. Cara, tu não conhece o bar da frente? Não, eu confesso que eu não atravesso muito o túnel. Eu falei, tu não atravessa é porra nenhuma, né? Mas tu não conhece, cara. Entendeu? Então, assim, isso... Bode cheiroso, portuguesa, momo... É, eu não vou nem falar desses, assim... Não vai nem saber do que tá falando. Porque não, pô. O que é bode cheiroso? Que porra é essa? Bode já foi cheiroso, entendeu? Então, a gente nem discute isso, né? Quando o aconchego começou, era muita gente vindo da zona sul pra aquele lugar, né? E aí eu me lembro que uma senhora... O aconchego original é onde é o bar da frente, né? Exatamente. Naquele lugar ali do bar da frente, quando era aconchego, essa história foi muito, muito louca, de uma senhorinha muito elegante chegar e falar assim... Ai, minha filha, eu espero que essa comida seja muito boa. Muito boa mesmo, porque eu vim de longe. Eu falei, a senhora veio de longe? De onde a senhora veio? Eu vim do Leblon. Falei, ah, então Leblon não é longe não, minha senhora. Longe é Nova Iguaçu, Campo Grande, entendeu? É esse lugar aí que é longe. A senhora veio de pertinho. Em 10 minutos a senhora tá lá. Pode esperar um pouquinho, sim. E é isso. Isso assim... No momento me incomodou, mas hoje eu olho pra isso como que legal, né? Fazer com que essas pessoas conheçam melhor a cidade que elas vivem. Então, acho que ainda tem essa função, né? A Zona Norte de unir mesmo, das pessoas entenderem que, ah, eu fui lá na Tijuca e não fui assaltada. Eu não fui maltratada, eu não fui xingada. É mais fácil você ser assaltada na Zona Azul, né? É isso. Mas é isso, eu sou uma... Eu estudo muito, eu estudo muito. Eu fui lá até xingada, mas com muito carinho. Pois é, eu estudo pra cacete, entendeu? Eu, sim. Até arriscaria uma comida mais elegante, mas ela não tem a minha cara, né? E a comida precisa ter verdade, né? Sim, então tá. Então, ganhar o Rio Gastronomia esse ano pra mim foi muito legal por isso. Pra falar pras pessoas, ó, tem umas questões aqui comigo. Eu sou ex-favelada, eu não tenho formação acadêmica em gastronomia ou qualquer outra. Eu só estudei até a oitava série, eu tenho 62 anos, eu tô lá na Zona Norte com o meu negócio, mas olha aqui, é pra mostrar pra você que é possível. E não é pra essa garotada daqui que nasceu em berço de ouro ou que teve mais oportunidades que eu. É pra mostrar pras pessoas que é possível. É possível com trabalho, com dedicação, com verdade. Então eu tenho muita honra, eu fico... Eu ganhei muitos prêmios de gastronomia, Rio Gastronomia, Veja, Gula, Prazeres da Mesa. Mas era numa época que não havia concorrência no que eu fazia. Então era fácil, era nadar de braçada, né, mano? Pô, hoje, ganhar um prêmio como esse é muito mais importante pra mim por causa desses fatores que eu te falei, né? Então quando alguém falar pra mim, ah, a Cátia tá ultrapassado, ultrapassado o cacete, olha aqui, ó. Tenho 62 anos, abri um outro negócio agora e ganhei, mano, e ganhei na moral. Não tenho nenhuma assessoria de imprensa que busque por isso. Eu tenho uma assessoria só pra controlar a demanda de foto, release quando alguém pede alguma coisa, que é cada dia menos que se pede. Xingar menos as pessoas. É, pra administrar crises. Que eu xingo, né? Muito bom, cara. Eu acho que a tua personalidade é essa. Quem gosta de você, que gosta. Quem não gosta, que se dane. É, depois dos 62 também a gente chega nesse lugar, né? De foda-se. Literalmente, foda-se. E a comida do Sofia tá deliciosa, né? O ambiente é delicioso. Tem até um karaokê lá? Tem, cara. Porque não podia ter galhofa se não fosse... Senão não seria eu, né? Então eu tenho lá uma laje. E essa história é muito engraçada, porque o Sofia, ele nasceu todo errado, né? Eu tinha a minha cozinha de produção dos bolinhos ali, quase do lado da Mari, e tinha muita escada, eu achava um saco ter que subir escada com peso, descer com peso, nananana. E até hoje você tá carregando peso. É. A garotada aí novinha, com investidor, talvez nem... Ele não precisa carregar peso. Tem que respeitar, né? Me respeita, né? É. E aí eu falei, ah, quando aparecer uma lojinha barata aí na rua, eu vou alugar. E apareceu a loja do Sofia, e quando eu olhei, eu falei, ah, Ivan, não vou entrar nessa merda, não. Que nojo, que lugar sujo. Eu falei, não, vou mandar limpar, você vai ver. Eu falei, beleza. Aí quando eu entrei, eu falei, ah, legal, né? Vai caber uma cozinha bacana. E se eu quiser abrir uma portinha pra vender o material congelado, eu posso, vai ser legal. que eu não vou trabalhar muito. Idiota. Sou muito idiota. Aí ele, ah, tá. Aí a gente começou a limpar, quebrar, e tinha um... Aí quando eu entrei, eu vi, tinha um geral. Falei, pô, que maneiro, hein, cara? Fazer a minha sala aqui pra eu produzir meus conteúdos. Pô, maneiro. Ele falou, porra, pode consertar ali, fazer uma laje. Eu falei, já que, né? Aí ele, o quê? Eu falei, já que eu tô aqui, eu vou fazer um estúdio, eu vou fazer uma laje. Quando eu fui ver, eu fui viajar com o Ivan com a promessa de quando eu voltar, essa obra estaria pronta. Que tristeza. Voltei, não tinha nada. Mas tinha, a arquitetura falou assim, olha, eu pedi pra fazer medição ali, pra ver se aguenta peso ali em cima. Não aguenta não, a gente vai ter que fazer reforço. Estrutura, reforço estrutural. Falei, beleza. Aí começa, né? Aí começa. Ó, eu pedi pra fazer o teste lá em cima também. Também vai ter que fazer. Falei, puta que pariu. Então, vamos lá. E quando eu vi, ela tinha arrancado a escada que tinha lá. Eu falei, por que tu tirou a escada? Ah, porque a escada vai ficar muito mais legal na frente. Falei, mas não precisa de uma escada na frente. Não é um restaurante, cara. É pra ser uma cozinha em cima, uma cozinha de produção em cima, minha sala e o terraço pra eu tocar rebu com meus amigos. Não, não, não. Mas eu fiz... Aí fez a escada. Falei, caraca, mano. Aí fez outra escada. E quando eu vi, um ano de obra. Aluguel de... Aluguel, mas era barato. Muito barato. É muito barato. Ainda tem essa vantagem, né? Pois é. É 2.500 reais de aluguel. A gente não tem nem vergonha de falar aluguel. Eu saí de um aluguel de 25 aqui no Leblon, pô. Pra um aluguel de 10% na Praça da Bandeira. Vamos, vá, para. E aí eu falei assim, bom, é isso aí. Vamos, agora que virou um restaurante, pega aquela cozinha ali e faz uma cozinha aberta. Ah, vamos, faz um balcão aqui de bar. Ah, eu vou fazer um restaurante com o nome da minha mãe. Quero fazer comida afetiva. Aí entrou essa ideia toda de eu quero fazer uma comida bonita. Eu quero fazer uma comida técnica. Eu quero... Sabe? Aí tu começa. Aí tu contrata uma equipe. Porra, maneira. Aí o cara começa a achar que você virou comida de luxo. Eu falei, não. Não é isso. Mas chefe? Eu falei, mas não é isso. Eu quero fazer um frango, mas eu quero... A porra do frango... Foda. Entendeu? Mas sem frescura. Eu quero que a pessoa olhe pra comida daqui e fale, nossa, que vontade de comer. E que ela coma. E aquele tesão que ela tava antes, ele persiste, ele continua ali. E aí começou o trabalho. E a equipe que começou comigo já não é a equipe que tá comigo. Porque a equipe entrou e falou assim, não, vou trabalhar com o Kátia Barbosa. Meu amor, Kátia Barbosa é a pessoa mais ralé que tu já viu na vida, entendeu? Assim, sou famosa talvez exatamente por isso. Porque eu tenho a coragem de falar de comida popular no mundo. Que quer ser altíssima gastronomia. Que quer ser gastronômico demais, entendeu? Então precisa ter coragem pra ser isso. Ganhar sua vida com isso. Ganhar prêmios sendo assim. Viajar o mundo falando disso. Então, bicho. E aí a minha equipe foi se esvaindo. E aí a parte técnica que eu queria pra cacete, eu não tinha mais. Porque o pessoal muito técnico queria fazer uma comida... Refinada. Refinada. E eu não queria. Eu queria que o refinamento... Fiesse do sabor. Do sabor. Apenas do sabor. E do cuidado com aquela comida. E aí eu voltei pra comida de panela. Larga o cacete de sous vide pra lá. Não quero mais saber. Não quero ninguém pegando esta porra de Thermomix. Que eu amo. Eu uso pra um monte de coisas. Acabamos voltando a usar. Ensinando a equipe lá a usar. Mas hoje o Sofia tem muito equipamento. Mas a gente faz comida de panela. Eu cheguei pro meu cozinheiro. Falei um dia... Falei, cara, a costeirinha tá incrível. Mas eu prefiro no forno. Ah, dona Cátia, eu prefiro no forno. Não, eu prefiro fazer aqui na panela. Falei, cara, mas isso dá um trabalho. Voraz isso aí. Isso aí é insano. Mas eu gosto. E ele fica lá com uma frigideira alta. Doura uma por uma. Faz um ping frita. Naquilo tudo. Que é um trabalho que ninguém mais quer fazer. Né? Então, assim... Eu costumo dizer que usar sous vide é... Porra, todo mundo virou bom cozinheiro. Todo mundo sabe ponto de carne. Só até a tabela. É, só até a tabela, né? A gente precisa tomar muito cuidado porque a gente tá deixando de lado essa cozinha de panela. E aí eu gostei dessa coisa de voltar a fazer comida de panela. Porque tava muita coisa. E as pessoas, às vezes, não entendiam. A menina... Tinha uma menina lá que ela... Ela botava o bagulho no sous vide. E eu falava, é tanto tempo. Ela falava, chefe, não tá com cara boa. Eu vou deixar mais um tempo. Aí pegava o frango, o frango... Se desfazia no prato, né? Eu falei, não é isso, cara. Tem que ter textura. Então, hoje, a gente voltou pra aquele lugar, né? De picar a cebola toda, sabe? De fazer tudo do jeito que a gente quer. De fazer um chimichurri fresco, bacana. Não pegar um negócio desidratado e reidratar. Então, é tudo com muito cuidadinho. Ah, uso brotos e flores? Ah, claro. Uso brotos e flores. Eu quero uma comida também bonita. Ah, eu uso técnica fodona francesa pra fazer molho? Claro, porque isso vai trazer a qualidade que eu quero, que eu espero. Mas isso não faz, não quero fazer dessa comida uma comida que não tenha a minha cara, né? Então, assim, o Claude vai lá e ele fala, Claude, o que você quer? O frango, o frango. Quero frango. Então, ele adora aquele frango. E é um frango, é basicamente um frango com porê de batatas. E aí, a gente fala, ah, eu quero um bem cremosão isso aí, gente. Vamos encher de quédio canastra isso aí. Porque é o que eu queria fazer, entendeu? A minha mãe só come frango. Minha mãe come outra carne, né? E aí, ela quando vai lá, ela fala, ah, minha filha, eu vim aqui só pra comer aquele frango. Então, isso me dá muito prazer quando um cliente entra e fala, nossa, essa costelinha é igual a que a minha avó fazia. E isso é muito mais prazeroso. Claro que o dinheiro é bom, a gente não vai dizer que, ah, isso vale mais que dinheiro. Claro que não, né? Isso é legal pra caramba, mas, pô, precisa vir acompanhado de dinheiro, de sucesso financeiro, né? Tem que ter retorno, o negócio tem que ter retorno. Porque o trabalho é pra casa, o trabalho é muito, né? É muito. Eu trabalho todos os dias, o dia inteiro. É sofrido. A galera, é, a galera, glamour da gastronomia dá porta pra fora, às vezes, né? É, é, é. Tem uma amiga que brinca comigo e fala assim, todo mundo pensa que tu é rica, né? Falei, é, ela falou, queime. Eu falei, queime o quê? Queime dera. É meio, é meio louco. O convite pro Mestre do Sabor veio do Claude? Veio do Claude. E o Claude é uma pessoa muito, 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 muito generosa. Generosa, muito generosa. E aí, foi na época que eu tinha o quiosque em Copacabana, que também era um sonho de entender como funcionava aquilo, né? Que foi uma tragédia pra mim, né? E o Claude sempre pedalava, passava lá perto, e ele falou assim, ah, cara, preciso te contar um segredo. Falei, qual o segredo? Porra, vou pra Globo. Falei, caraca, não conta isso pra ninguém, mano. Porra, tu já contou pra todo mundo, né, Claude? Pra tu tá contando. Não, não contei pra ninguém, tá bom. E o tempo passou, passou. Aí um dia ele falou assim, cara, quer ir trabalhar comigo na Globo? Falei, eu? Mas eu mesmo? É. Falei, fazer o quê? Ah, vai ser jurada lá comigo. Falei, você tá doidão. Não tenho capacidade de julgar comida alheia, não. Trabalho dos outros, não. Eu sou muito cagona. Não acho que eu tenha essa qualidade técnica. Tem pacarralho. Você sabe muito. Falei, tá, vamos lá, né? E aí eu passei, assim, por umas três ou quatro peneiras na Globo. Fiz reunião com uma pessoa. E achava engraçado que a pessoa falava assim, não, quer decidir, não sou eu não, tá? Falei, bom. Não jogando a bola pro outro. É. Porque, na verdade, eu acho que eu não tinha o perfil que eles queriam. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Mas acabei por força lá. Daí um dia o Clô de me liga e falou assim, ó, Cacheta! E ele muito irritado. Falei, o que que houve? Aí ele falou assim, porra, me disseram o que que você não aceitou ir pro mestre do sabor. Falei, eu não aceitei? Falei, não, cara. Eu não disse isso, não. Eu disse que a gente devia fazer uns testes e tal e ver qual é. Se o perfil funcionava. Porque... Também nunca fiz isso, Clô de. Não, vamos lá, vamos lá. Você vai fazer. Você vai ser ou não vai fazer? Falei, ó, tá. Loucão, você, né? Mas aí foi, foi muito legal. No primeiro ano eu sofri um pouquinho. Porque eu tava muito insegura. Aí eu fui dirigida, obviamente, pelo Boninho e pelo LP, que me chamaram e falou, tu vem cá. O que a gente quer de você é isso. Você não tá rendendo. Não é isso que a gente quer. Falei, o que que tu quer? Não quero que você fale. Quero que você brigue. Quero que você lute. Quero que você seja você. Falei, ah, é. Então, bom. Tiro lá o paixão da minha frente, que agora eu vou atravessar ele. E aí virou uma brincadeira muito legal. Eu e o Léo, a gente, hoje, construímos uma amizade muito maneira. Que foi que começou a ser construída ali, né? Então, a gente brincava. E quando chegou já na época do Rafa, a gente brincava e falou assim, vamos sacanear o Léo, porque a única maneira de ganhar dele é desestabilizar ele emocionalmente. E aí não vai conseguir pensar direito. E a gente vai lá e pá. Mas aí foi muito divertido fazer o mestre. Eu aprendi muito. E isso é muito legal, né? Porque quando você troca com jovens, é muito bacana. Porque você tem tanto pra aprender. Se você tiver o mínimo de humildade, você vai aprender em qualquer esquina, né, cara? Com o vendedor de bala ali da esquina. E o mestre, pra mim, foi o meu melhor momento de entender que eu tinha condição de melhorar tecnicamente. Se eu me dedicasse mais à gastronomia, se eu estudasse mais, se eu testasse mais, se eu ficasse mais. Porque eu entrei numa zona de conforto com aconchego, porque eu não precisava ir pra cozinha. Minha cozinheira tá lá, 20 anos, fazendo a mesma coisa. Ah, não preciso. É você entrar numa zona de conforto que não é boa, que não é legal, né? E aí, no mestre, eu entendi que, porra, é isso. E aguça a curiosidade, né? Você vê aquilo tudo, aguça a vontade de... E cozinhar bem é cozinhar todo dia, né? É ir pra cozinha todo dia. Porque, às vezes, você tá lá fazendo um negócio que deu errado, você fala, pô, descobri isso. Olha que legal. Dá pra fazer isso com isso. Nossa, que máximo. Aí você começa a entender. E foi assim comigo no começo. E foi muito louco eu me reencontrar com a Kátia de 20 anos antes. Me reencontrar com aquela Kátia que, porra, que tinha curiosidade, que queria saber, que já não era... Que tava ali sendo reverenciada por causa da TV, né? Mas que... Bicho, pra mim, pra eu me sentir à vontade, com reverência, com... pausos, eu tenho que saber muito do que eu tô falando. Eu tenho que entender tudo. Entendeu? Então, eu sou uma louca que estuda o tempo todo depois do Mestre do Sabor. Olha aí. O mestre me deu isso. Me deu... Quando você fala de 20 anos atrás, o bolinho de feijoada famoso foi criado... Em 2009. 2009. 2009. É muito louco. A Mari... A Mari contou a história. É que a gente tava em BH fazendo um roteiro lá de comida de boteco e parei lá num boteco, num bar muito bonito que tem essa coisa, né? Eu volto lá no mesmo lugar, né? Bar e botequim. Então, eu tava num bar, não tava num botequim. Tava num bar muito bonito, muito bonito. E a gente entrou. Falei, ah, gente, quero ver aquilo ali. Cátia, a gente já foi a 11 botequins, você ainda quer comer? Eu falei, quero ver, gente. É bonito, vamos ver. Meu trabalho é esse. Meu trabalho é comer. E aí fomos lá e tava um cardápio lindo. Tava lá, bolinho de feijão. Falei, pô, de feijão que a minha mãe fazia, né? Apertava assim... Capitão. É, capitão. Eu falei, deve ser essa porra. E não era. Fiquei puta. Aí já tava todo mundo meio bêbado. Falei pro meu amigo, falei aqui, ó, tu quer ver? Vocês tão tirando muita onda. Eu não sei se mineiro cozinha tanto assim, não. Vou pro Rio, vou fazer o bolinho que eu sonhei, que eu imaginei. Vou ficar rica e famosa e vou aqui, ó, sacanhar vocês tudo. Bom, famosa fiquei, rica, nem pensar. Né? Até porque eu não sou a pessoa que guarda dinheiro, eu sou a pessoa que ganha dinheiro e vive o que o dinheiro tem pra me oferecer. Que bom, né? Viajei muito, passei muito. Tô investida em lembranças, né? Que é muito mais legal, né? Ah, que você vai descer pras suas filhas. Pô, minha mãe não me deixou porra nenhuma. Elas que trazem o meu maior legado é a educação que eu dei pra elas, né? A luta que eu travei pra elas terem acesso a uma boa educação, uma boa formação. Elas que lutem. Tá tudo certo também, né? E quando o bolinho virou esse sucesso monstruoso e todo mundo começou a copiar, qual era o sentimento que tu tinha? Cara, a primeira vez... Que virou uma parada nacional, né? É, você acredita, cara, que eu vi o bolinho de feijoada em Hong Kong? Que é louco. Como assim? É muito louco. Eu encontrei uma vez um amigo, o Dagoberto Torres, lá de São Paulo. Cozinha divinamente, aquele garoto é um talento. E aí um dia eu encontrei com ele e ele falou, pô, Catita, tem que te contar uma coisa. Copiei teu bolinho. Falei, tá um safado mesmo, né? Ele falou assim, pô, copiei lá em Hong Kong, fui lá fazer uma consultoria, copiei lá. Falei, e aí, como é que tá? O povo não gosta muito não, porque pra eles feijão é doce, né? Falei, pô, e aí acabou que o tempo passou, um dia eu fui a Macau, falei, ah, vou lá naquele lugar que o Dago fez. E tava lá. E tava lá o bolinho de feijoada e vendendo bem. Eu achei o máximo. e falei, cara, agora sim, isso é legal, entendeu? Então, na verdade, quando a primeira vez que copiaram, eu fiquei meio revolt, briguei com o cara, fiz um escândalo no bar do cara. Mariana, palavra óbvio, né, bêbada comigo junto, a mãe dela junto, e... Vou quebrar essa porra toda. É, porra, não, porque o garçom passava o tempo todo assim, ó, tem uma novidade, só tem aqui, aí eu olhava pra Mariana, puta merda. Não, você não quer provar? O bolinho de feijoada é incrível. Aí depois o cara, alguém na mesa, falou, tá, vamos pedir pra ele parar de encher o saco? E aí pediu. Era em formato diferente, em formato de croquete e tal. E aí ele falou, e aí, gostou? Bom, né? Eu falei, claro que é bom, foi eu que inventei essa porra. Aí comecei a brigar. Cadê o gerente dessa merda? Aí fui lá brigar com o gerente. Sabe, arrumei uma coisa, eu não quero saber, Mariana. Preciso brigar com isso não, cara. Então, eu acho que o bolinho de feijoada chegou no patamar de... Petisco nacional. É, de petisco nacional, de propriedade intelectual, nananá, nananá, da cidade do Rio de Janeiro, nananá, porque todo mundo copiou. Então, todo mundo copiou, todo mundo provou, virou um petisco, tinha qualquer botequim da cidade. Isso foi muito... Todo mundo sabe que foi você criando. Ele virou patrimônio, patrimônio imaterial da cidade, do Rio de Janeiro. É. É. E isso foi muito legal pra mim, entendeu? Mas, eu sempre digo que a vitória da comida brasileira, é só uma feijoada, gente. Que eu só tive a ideia de sintetizar ela num bolinho. e também, mas assim... Genial. Também muito inspirada no trabalho da Alaide. Você lembra da Alaide, que trabalhava no Bracarense? Sim, depois criaram o Chique Alaide. É. A Alaide começou essa história de bolinho, quando eu nem sonhava ia ter a botequim, entendeu? Era menina, frequentava o Bracarense, ela comeu os bolinhos da Alaide e tal, nananá. Então, assim, muito inspirada por trabalhos como o da Alaide, que eu cheguei lá no bolinho de feijoada. E muito... E o bolinho de feijoada deu certo, a receita, muito também pela... Porque eu fui lá pesquisar a comida brasileira. Quando eu vi que o bolinho não dava certo na hora de fritar, porque ele ressecava e rachava, eu falei, tem que dar um jeito dessa massa ficar mais elástica, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. E aí lembrei que as mulheres em Minas Gerais, para fazer o pastel de angu, precisa de polvilho azedo exatamente para trazer essa elasticidade para a massa. Eu falei, é isso, vou botar polvilho azedo. Todo mundo vai ficar com cheiro de... Pão de queijo. Pum! Eu falei, não, não vai não, se botar na quantidade certa não vai, porque o pastel de angu não tem cheiro de pão de queijo, não tem cheiro de azedo. Vou botar. E aí foi o pulo do gato, cara, foi o que deu certo, fez ele dar certo. Então tem esse pulinho do gato, aí fica crocante por fora, e também estudando as avós, as tias do salgadinho, pô, salgadinho se frita congelado, tem que fritar congelado, que é o choque térmico que vai fazer ele ficar crocante por fora, macio por dentro. A maciez de dentro, você decide antes como é que você quer, se você quer mais durinho, se você quer mais molinho, nananana, e depois tudo com o aprendizado dos ancestrais, né, cara? Isso foi em 2009, eu comecei a testar o bolinho de feijoada em abril, e só me senti segura para servir para alguém em agosto. Então, foi assim, pô, Kátia, mas demorou, demorou, porque eu enchi o saco, largava para lá, não deu certo essa porcaria, não, não, sabe? Mas o processo todo levou muito tempo para ser feito, porque não tinha técnica. Hoje, quando alguém fala em bolinho para mim, eu já vou para a cozinha, já sei como que eu vou fazer. Ah, já tem as bases. Já tem as bases. Já decifrou como tem que ser feito. Como tem que ser feito, então é muito legal. quando eu vejo as pessoas criando coisa maluca, eu falo, isso não vai dar certo. Já olho de longe, vai dar merda, né? Mas foi isso, foi sempre muito baseado no que, nas coisas que eu vi, outras mulheres antiguas. Ninguém te ofereceu industrializar isso? Já, já, mas eu, no meio do caminho, quando, eu industrializei, até o ano passado, final do ano passado. E aí depois eu falei, não, porque tem uma coisa, Menandro, louca da indústria, né? Porque, o cara começa a cair o padrão. Quando ele, tentou me convencer que, ah, esse ingrediente aqui, a gente pode trocar por esse. Falei, hum. É, é outro mercado. É, aí você vai abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão, daqui a pouco, o cara não tava mais querendo nem usar carne, queria usar essência. Falei, mano, não vou acabar com isso. para com isso. Porque o lucro não pode, não pode vir. Cara, eu, por acaso, eu comi um hambúrguer em casa, tava, queria comer algo que chegasse rápido, hambúrguer até muito famoso, que, sem dúvida nenhuma, passou por um processo de industrialização ali, estandartização da carne, que eu olhei assim, falei, meu Deus, não dá pra comer não. Eu comi assim, falei, pô, não dá pra chegar no final desse negócio não, tá pesadão, a carne já não é mais a mesma. É, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sobre, e a gente volta lá pro início, o que que a gente quer? A gente quer o dinheiro, ou a gente quer, é, morrer tranquilo, saber que deixou, pra humanidade, uma coisa maneira. e isso não é sonho, delírio não, pode ser que eu seja uma mulher antiga, e delirante, mas eu acho que a gente tem que deixar um legado bacana pras pessoas. O teu legado já tá, não é? Sim, sim. Pô, olha o legado do pai do Claude, de tantos outros cozinheiros, foda, sabe, olha que honra, poder conviver com essas pessoas, pra mim é uma honra, ter que conviver com essas pessoas. E quando é que o Claude apareceu pela primeira vez na tua vida? Ah, esse dia foi um escândalo, gente, eu não consigo nem lembrar disso, que eu vou chorar aqui, Menandro, pra que que você fez isso? Pô, essa foi, assim, a gente, eu, Claude, Clarice, viramos, nos tornamos muito, muito, muito amigos, né, e aí a gente sempre que, tá muito tempo junto, bebendo, conversando, almoçando, sei lá, enfim, a gente falou assim, porra, a gente tem muito que agradecer a fulana lá, é mesmo, porque foi ela que começou, a gente sempre faz a mesma viagem, então assim, ali na rua do aconchego, tem uma confecção, tinha uma menina que trabalhava na confecção, que a prima dela namorava um cara do GNT, que era o Jorge Espírito Santo, famoso, é, e aí um dia, essa prima convidou a namorada, que era, pra, pra, pra almoçar no aconchego, e a garota foi, e levou o Jorge Espírito Santo, e aí ele adorou a comida, e aí, ele ia lá, comia quietinho, sozinho, e ia embora, porque o GNT, era ali no Rio Comprido, não tinha muito lugar pra comer, ele tinha que sobrar, ou ia pro centro, ou pra Praça da Bandeira, e aí ele descobriu, e ia sempre, e eu sou uma velha louca, maluca, eu já era maluca, eu era mais maluca, e aí um dia, uma amiga minha entrou e falou assim, nossa, como tá chique esse botiquinho, falei, chique por quê? Nossa, o Jorge Espírito Santo tá ali, falei, e quem é o Jorge Espírito Santo, minha filha? Quem é ele na fila do pão? Minha filha, ele é o gerente geral do GNT, e aí eu falei, foda-se, aquele não é porra nenhuma, mas olha só, o que é o poder, de implicância, ou de, eu nem sei que porra é essa, ou de inveja, falei, aquele não é porra nenhuma, e comecei a tratar o cara, com frieza, pra ele não achar que eu era puxar saco dele, olha que horror, e eu tratava ele realmente muito mal, sim, pois não, talvez, é teu amigo hoje em dia? Meu amigão, ele já era aquela figura, ele faz aniversário junto com meu marido, no dia, ele faz aniversário, no dia 7 de março, é o dia que o Cláudio casou com a Clarice, é o dia do aniversário do meu marido, olha que louco, então a gente tem um monte de, de histórias assim, se entrelaçando, e aí um dia ele chegou lá e falou, Clarice, você precisa conhecer um lugar que a comida é divina, a mulher é meio escruta, ela não vai muito comer a cara não, mal humoradona, mas tu vai quebrar aquela mulher, cara, e a comida da mulher é foda, foda, aí a Clarice passou aí, com o Jorge, aí eu já, aí a Clarice, a Clarice é uma pessoa muito gente boa, muito comunicativa, e a Clarice já chegou abraçando, e passou aí sozinha, depois trazia todo o pessoal do GNT, numa farra, e aí um dia ela falou assim, Catita, ó, tu abre sábado, domingo aí, qual horário? Eu falei, ela falou, ah, então vou aí, vou levar meu namorado, meu namorado vai adorar a sua comida, beleza, ó, meu namorado é cozinheira, ele vai amar a sua comida, beleza, mas não falou quem era, e aí, eu tô lá na cozinha, tu sabe que da cozinha, você vê a rua, né, aí eu vejo a Clarice lá fora, eu falei pra minha sócia, eu falei, Rosa, segura uma mesa pra aquela nossa amiga lá, aí ela falou, claro, vou segurar, pro Jorge não, só pra mim, era um sábado, um domingo, eu acho que era um domingo, a Clarice tava, eu só via a Clarice, mas o Clodo já tava do lado dela, o pai dela e a mãe dela, e o filho, que agora é um homem, né, aí eu só via a Clarice, ó, nem sei quantas pessoas são, pergunta pra lá, porque ela disse que ia trazer, o namorado, ah, tá bom, aí eu falei, lá Rosa, né, a Rosa é muito engraçada, a minha sócia, a primeira mesa que vagou, ela, pô, tem essa aqui, de quatro lugares, você se aperta, não, fica tranquilo, a gente se aperta, chama lá a Catita, pra apresentar meu namorado, mano, aí eu fui, tava até o cachorro, aí eu fui, brinquei com a criança, brinquei com o cachorro, quando eu volto, tá o Clodo parado na minha frente, aí eu, você já sabia quem ele era? Eu sabia quem ele era, porque eu sou uma pessoa que estuda pra cacete, como eu te falei, e eu sou assim, quando eu trabalhava com joias, eu entendia tudo até de liga, de ouro e de prata, então assim, eu tô na gastronomia, eu tenho que saber a porra toda, toda a história da vida, aí quando ele parou, eu, ó meu namorado, aí eu comecei a chorar, foi muito louco, ela falou, por que você tá chorando? Eu falei, cara, é o Clodo, ela falou, o que que tem? Eu falei, não posso cozinhar com esse cara, mano, é muito louco isso, aí ela falou, deixa de ser doida, garota, você não vai fazer comida dele pra ele, né, ele veio aqui pra comer a sua comida, é você que tá brilhando hoje, esquece ele, eu não te falei que ele era cozinheiro, eu falei, beleza, mas ela falou, vai pra cozinha, faz aí tua comida e deixa o resto, beleza, e assim foi, né, Clodo comeu, nananã, quando foi no dia seguinte, o que que ele comeu naquele dia? Ele comeu bolinho de feijoada, camarão na moranga, comeu, bódica, ele come pra cacete, né, ele quer provar tudo, o Clodo é um cara que prova tudo, eles comeram muito, né, e o pai da Clarice tem uma história linda também, porque ele é um engenheiro, e que teve um botequim na Tijuca, e obviamente que o botequim dele faliu, porque ele não deixava os amigos pagarem, muito bons amigos do samba e tal, enfim, e a gente ficou ali naquela confraternização bacana, foi embora, o dia seguinte, o Clodo chega lá sozinho, né, com o cachorrinho, amarrou o cachorrinho, lá na grade, pode me dar um bolinho daquele? Eu falei, claro, ah, eu tomei uma cerveja ali também, claro, peguei a cerveja, aí ele puxou o assunto, como é que você inventou esse bolinho? Aí eu contei pra ele, ele falou, legal, foi embora, pagou a conta, foi embora. Dois dias depois, volta o Clodo de novo sozinho, aí senta lá, me dá um bolinho daquele? Eu falei, claro, vou dar o bolinho, trouxe um bolinho, ele falou, quero uma caipirinha, tá bom, trouxe a caipirinha, ele sempre com o cachorrinho, eu falei, cara, porque no dia que ele... Eles moravam ali por perto? Não, ele morava aqui, no Jardim Botânico, aí eu falei, cara, que louco. Vou levar o cachorro pra passear e já volto. É, porque até então, eu não tinha acreditado que ele tinha gostado da minha comida, eu achei que ele tinha dito que era legal, porque é, pra ser gentil, né? Mas não, ele voltou, passou um tempo, ele falou, ligou, Catita, você me dá a receita do seu bolinho que eu quero fazer no programa? Ele tinha um programa com a Deise Novakowski, falei, beleza, dei a receita, expliquei como é que fazia e tal, aí passou mais uns dois dias, ele falou, Catita, eu passo aí pra tu fazer o bolinho pra mim, porque eu não consegui fazer não. Falei, vem, ele chegou lá cedo com o Batista, eu ensinei eles a fazer, a gente fez junto e tal, aí depois ele me chamou pra ir pra gravação do programa, a gente ficou bêbado, completamente bêbado lá na, em Madureira, na quadra da Império Serrano e tal. E a gente virou amigo, aí um dia ele me liga, tô lá no prêmio da Veja, aí eu tô vendo um prêmio, era gente pra caramba, aí vem uma pessoa correndo lá, depois que eu tava saindo do palco, aí eu falei, gente, que tem um louco correndo aeroclúrgica, Carralho, Catita, parabéns, não sei o que, ele clarice, que legal, aí eu falei, pô, eu ouvi dizer que vocês vão casar, que bonito, que legal, ele falou, ué, ninguém te contou? Aí a Clarice, tu não contou não? Eu falei, por quê, gente? Falei besteira, vocês não vão casar? Não, você vai fazer a festa do nosso casamento. Falei, o quê? Não, tá loucona, tá louca, não, não, o Clô de quer, não vai fazer tudo não, mas pelo menos o seu bolinho de feijoada vai fazer. E foi uma festa linda, porque foi a Sud, fez o jantar, o Roland Villar levou as sobremesas, era um time, eu tava lá fazendo os bolinhos de feijoada, tinha mais gente, tinha uns amigos franceses do que tenho. Rapaz. Eu tenho. Outro dia alguém mandou pra mim. Você podia me dar uma cópia dessa foto pra gente colocar lá na... muito maneiro. Aí, bicho, aí o Clô de falou, ó, você não vai trabalhar não, você vai pra festa. Eu falei, mas eu nem trouxe roupa, eu vou trabalhar. Não, você vai pra festa. Aí não deixou eu ir pra cozinha, a Sud foi lá, me pegou e falou assim, vem cá, tu vem aqui pra quê? Eu falei, então eu vim pra cozinha. Aí você vai pra cozinha agora. Aí foi pra cozinha, trabalhamos, ajudamos lá, entregar tudo, foi muito legal, foi um jantar incrível. Gente do mundo todo, a família, aí teve uma história antes do casamento que é muito legal, que o Clô de falou assim, ó, vou almoçar com a minha família aí. Eu falei, tua família? É, todo mundo. O que é todo mundo? Meu pai, minha irmã? Não, não, eu falei, cara, não acredito. vai ser outra crise de choro. Juro, vai ser outra crise de choro. Essa lenda mundial, sabe o que vai comer. Foi um dia antes do casamento. Aí chega lá, eu falei, Clô de não falar francês, não precisa. Aí chega, foram passear no Alto da Boa Vista, desce, vai pra Conchego Carioca. A minha sorte é que o Coroinha chegou com o Tomás, né? Aí quando eu vi o Pierre Trogron entrar, eu falei, quantos anos o Tomás tinha? Ah, o Tomás era bem novinho, não sei nem a tua idade que o Tomás tem agora. Nunca perguntei a idade dele. O Tomás deve ter 40 e pouco. Ah, isso tem 18 anos. E aí, o Tomás chegou lá, e é 17 anos que Clô de Clarice tem de casados. Então, é isso aí. Aí, o Tomás novinho, eu falei, gente, aí eu fui, cumprimentei, o Tomás foi traduzindo, aí sentou com ele, ele botou, tenho ele com foto de chapéu de cangaceiro, uma graça. E aí ficou ali batendo papo, um contador de histórias maravilhoso. Era um contador, o pai do Clô de era um contador de histórias incrível. E aí, depois falou assim, ah, eu não sei como é que faz isso aqui, me ensina a fazer. Eu falei, eu, hein? Tá doidão, o Tomás ensina, melhor você ensinar. Eu chorei pra caramba de novo, quando o Clô de chegou, aí o Clô de falou, e aí, já viu papi? Eu falei, já vi. Sabe quem ele é? Eu falei, porra. Me respeito. Me respeito, eu sei quem você é, cacete, não vou saber quem ele é. Aí a gente ficou ali um tempo, assim, confraternizando, foi muito bom, chorei muito. Aí quando o pai dele foi embora, ele pegou as minhas mãos, beijou as minhas mãos e falou, é, que Allah cuide dos seus sonhos e das suas mãos, que elas são muito preciosas. Uau. Falei, ufa. E aí chorei de novo, um escândalo, enfim. E aí depois eu tive a oportunidade de ir pra França e ter o Pierre cozinhando todos os dias, enquanto eu estive lá na casa dele. Ele ia me pegar no hotel, ia pra casa dele, eu comia na casa dele, voltava pra hotel. Então, tive a honra, né, de conviver com o mito que foi o Pierre Troagro, que assim, é um deus da gastronomia, né? Muito maravilhoso, muito maravilhoso. E aí eu e Claude fomos construindo ao longo dos anos essa amizade de respeito, de carinho. A gente é brother mesmo. O Claude é um cara muito bacana, né? Muito generoso, né? É difícil não ser amigo do Claude. Eu falo pra ele, cara, assim, a questão não é eu, não é você ser meu amigo, eu ser sua amiga, porque você é generoso, todo mundo te ama, então é muito fácil. O Claude é de fato isso. É de fato generoso, é verdadeiro. Ele fala da... Teve um dia que tem... Foi muito engraçado, ele falou, aí, Catieta! Falei, o quê? Fiz uma sobramesa, carra. Tua carra, isso. Fri, minha cara, o que é que tu fez? Qual a minha tua vez? Ele falou, porra, acordei de madrugada na larrica do carralho. Falei, e aí, qual é? Aí, abri a geladeira, não tinha nada. Falei, o que é que tu inventou? Pensando em mim, ele tinha lá um copo de requeijão e um doce de leite. Eu peguei o doce de leite, coloquei no copo, cobri com requeijão, e brulei bom pra carralho. Então, ele é essa pessoa, entendeu? Já fez, tem um giló que eu sirvo lá que é a receita dele, que ele brinca que é melhor do que o dele, quando ele fez e tal. E a gente foi construindo essa amizade muito linda, ele realmente é meu brother, meu irmão. Ele é a Clarice. Demais, né? É com a Clarice que eu choro as mazelas da vida, eu já é Clarice, que fudida. E tua filha, nessa história toda? Tua filha é cozinheiraça também, né? É. A Bianca, ela gosta de fazer eventos, ela não gosta de rotina, né? Eu acho a Bianca uma tremenda cozinheira. O Calango é com ela, né? É, ela tá meio afastada, né? Porque a Bianca quer se dedicar a muitas coisas. Agora, ela tá envolvida com campanha política, coordenadora de campanha, de uma vereadora, eu acho. Então, ela ficou bem afastada e tal. e ela falou, a rotina do restaurante me irrita, me cansa. Ah, mas é que erra todo mundo, né? ela gosta de fazer eventos, coisa que eu, por exemplo, odeio fazer, não gosto de fazer eventos. Porque é me tirar da minha zona, eu sei onde tá, como diz a minha amiga, meus objetos. É. Entrar na minha cozinha é a minha área de conforto total, eu sei onde tá tudo, como eu vou fazer, se der errado, como é que eu vou consertar. evento é desconfortável pra que eu pera. É muito, a Bianca gosta dessa insanidade de fazer evento, tal, e tá lá, volta e meia, quando pinta evento, ela, ah, mãe, começa a aceitar evento. Eu falei, não, não confio em você. Ela falou, ai, que horror. Porque eu acabo trabalhando muito, ela faz, mas eu trabalho muito. E não tem mais idade, tô com a coluna toda ferrada, porque eu tirei uma costela, eu tirei, eu doei um rim, não sei se você sabe dessa história. Eu tinha uma sobrinha muito doente, ficou doente muito cedo. Ela teve infecção com dois anos, com doze anos, quando ela fez dezoito, precisava transplantar e a única pessoa da família era compatível. E aí eu doei um rim pra ela, na hora de tirar o rim, tem que sair ileso, todo cuidadinho. Pra ele sair, teve que tirar uma costelinha aqui. É bom que ficou com a cinturinha. Não, fica nada, cadê cinturinha? Aí eu fiquei, meu marido diz que eu fiquei com o chassi escorrido, eu andava meio assim, né? E, cara, você só vê o reflexo dessas coisas, você tá velho, Pô, tem a minha lombada toda ferrada, cara. Se eu tiver aqui um médico, o médico tem certeza que ele vai querer mexer ali, operar, e eu não quero. Então, evento é uma coisa que me come, não seguro mais duas horas de cozinha. Na minha cozinha tem um banquinho, entendeu? Às vezes, na hora de soltar prato, eu puxo o banquinho e fico lá, entendeu? na boqueta soltando, sentada, porque não aguento mais, entendeu? Então, eu fujo de evento, evento de venda, se é evento de, ah, é jantar, vambora, vai uma equipe inteira, aí é outro trabalho, né? Agora, evento de venda, mas eu não quero nem, e evento de 500 pessoas, 400 pessoas, tá louco. Faço evento de, no máximo, 100 pessoas e tá muito bom pra mim. Não quero ficar rica, porque, bom, não fiquei até agora, não ficarei mais. Você tem uma visibilidade muito boa hoje em dia, né? Te dá um lugar de fala muito legal, né? Isso é importante. É, o importante de ir pra Globo fazer o Mestre do Sabor, eu falava isso, que me deu voz, né? E ter voz é muito bom. Sim. Mas se você não sabe o que fazer com ela, não serve pra porra nenhuma, né? Se você usa a tua voz e a tua fama, pra tua vaidade pessoal, você é só mais um, né? Então a gente tem que pegar essa, essa voz, né? Esse lugar de fala, esse momento, e falar tudo que você pensa. E aí, por isso que eu fiquei verborrágica, assim. Você tem que falar as coisas, você tem que, ainda que seja, trazer holofote pra algumas pessoas que você sabe que precisa daquele holofote, entendeu? Então, visitar lugares muito humildes com cozinheiras antigos. O Toninho falou a mesma coisa. A Mari falou a mesma coisa. Cara, se não, você não é nada. E aí a gente volta pra aquele lugar de, porra, qual o legado que você quer deixar pro mundo, mano? Né? Ah, ela foi uma cozinheira famosa, legal, mas o que que ela fez pra sociedade? O que que ela deixou? O que que ela criou? Né? Então, assim, a gente precisa fazer, trazer luz pra algumas culturas, pra algumas, assim, pra alguns trabalhos, pra algumas pessoas, se não tem graça nenhuma. Então, assim, se me chama, agora fui fazer um trabalho no interior de Minas Gerais e era com cachê e tal. Aí quando eu cheguei lá, era uma ONG que tava pagando o cachê alto. eu falei, porra, Vanessa, ela falou, é, viado, eu já sei, eu falei, porra, cara, a gente precisa perguntar mais quem é que tá contratando a gente, porque eu nunca mais quero receber desses caras, porque olha o trabalho que os caras tão fazendo, um trabalho incrível, Menandro, de formação de jovens pra gastronomia, né? É em Itabira, esse movimento. essa ONG. O, o, um deles é estilista, então ele, ele, ele pega um outro braço dessa, dessa ONG e, e ensina as mulheres a costurar, abordar, não sei o que, então, eles começaram a criar uma linha de produtos pra gastronomia, de, é, jogo americano, de, porque aí, eles começaram a entender que, ah, e produzir biscoitos, produzir jantares, produzir eventos, porque, eles precisam ser autossustentáveis, não podem ficar dependendo do dinheiro dos outros a vida inteira, entendeu? e aí, agora, eles, você entra na oficina de costura e você fica muito assustado, é muito grande, é muita gente costurando uniforme escolar, avental, que agora já começaram a exportar de Itabira o trabalho deles pra fazer o negócio funcionar, então, é um trabalho... Virou uma renda complementar pra muita gente ou a principal renda de muita gente. Exatamente, as mulheres estão lá aprendendo e tem salário, meu irmão, isso é de uma grandeza, eu falei, cara, e eu cobrei desses caras, eu saí dali, assim, tipo, culpada, chama Instituto IT, eu quero muito falar sobre eles, Instituto IT, IT, pega essa aí, E aí, muito legal falar com esses caras, o dia que eles estiverem aqui no Rio, você tem que entrevistar, porque você vai ficar encantado com o trabalho deles, então, assim, onde eu posso estar pra ajudar Gastromotiva, onde eu posso estar pra ajudar Instituto IT, qualquer, eu tô lá, eu tô sempre lá, então, o que é que eu sei, o que é que eu posso fazer aqui? Não, a gente quer a tua voz, a gente quer a tua imagem, então, pode usar, vai, use-me, me abuse-me, porque o que é que isso vai fazer pra vocês? Vai inspirar a garotada? Isso vai trazer patrocinador pra você, pode me usar, e tá tudo bem, entendeu? Então, eu acho importante, achei incrível, fico muito triste do Mestre do Sabor ter acabado, né? Ah, você queria que ele voltasse? Óbvio, é muito bom estar na televisão, mas, ó, é pra isso também, não era uma coisa só pra mim, entendeu? Estar na televisão era importante pra todo mundo que trabalha comigo, era bom pras pessoas se inspirarem numa mulher que saiu da favela e tava ali naquele lugar, né? Importante pra um monte de gente e mostrar que, ó, é possível. Eu vi o dia que você contou a tua história lá, É emocionante, né? É, foi, foi bastante legal mesmo, o pessoal lá é muito bacana também, né? E a Globo é a Globo, né, gente? Pô, pode falar o que quisermos, é uma estrutura linda, de profissionais incríveis, entendeu? Pô, ter a sorte de cair na mão do Boninho, é, 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 meu Deus, entendeu? Teve um dia que eu tinha que gravar lá um, um, uma história lá, uma receita, e, porra, o texto não entrava, eu fui mais nervosa, eu ficava, eu o primeiro, porra, aí o Boninho foi lá, desceu e falou, Katia, vem cá, isso foi foda pra mim, ele falou, sabe fazer esse frango? Falei, claro que eu sei fazer esse frango, como é que você faria esse frango? Falei, exatamente como tá, receita isso, 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 qual é o teu problema? Falei, abriu o texto, então fala do teu jeito aí, cara, eu só quero frango, e eu quero que você fale essas coisas aqui, tá, ah, beleza, é só isso, é só isso, vai lá, abriu o bocão, saiu falando, ele falou, parabéns, era isso que eu queria, então, isso é, ter uma pessoa dessa, pra te iluminar, porque tu acha, Boninho chegou, vou tomar um esporro? Absolutamente, ele é o cara que vai te ajudar, deixa isso pro BBB, né? Ele era o cara que ajudava, ele e o L.P., o cara que te trazia o conforto, na hora necessária, entendeu? Pra você seguir em frente, então foi muito importante pra mim, estar com ele, com aquela equipe dele, que é maravilhosa, e principalmente, falar pro país inteiro, né? Pro país inteiro, e também pra um pouquinho da Europa, porque o programa, foi lá pra Portugal, a gente foi pra Portugal, uma vez pra divulgar o programa, o Clôde não conseguiu andar, da Globo, até a Rua da Liberdade, assim, Avenida da Liberdade, mas na verdade, na Avenida da Liberdade, todo mundo parava o Clôde, pra você ver como ele é, pop, né? Então foi incrível, eu tô doida pra ele voltar, mas não vai voltar. O Clôde, ele pega aquela moto dele, volta e meia, vai sair pra passear, né? E eu frequento um lugar, chamado Caparaó, que é uma região de cafés especiais, divisa de Minas, com Espírito Santo. E ele foi pra aquela região, não sei se já foi mais de uma vez, mas pelo menos uma vez, eu tenho certeza que ele foi. E tem um garoto lá, que veio, ele fez cordomblé aqui, ele é cozinheiro lá, ele tem um restaurante chamado Dom José, o nome dele é Matheus, o cara é fã do Clôde, assim, alucinado. E ele veio fazer cordomblé aqui no Rio de Janeiro, pra ter mais conhecimento, é aplicar lá e tudo mais. O Clôde bateu lá no restaurante do moleque, o moleque tava aqui no Rio de Janeiro. Ai, coitado! O moleque chorava, chorava de não poder estar lá, e eu acho que o Clôde fez uma chamada de vídeo pra ele ver e tudo mais. Nossa, ele deve lembrar dessa história. Vou contar pra ele quando encontrar. Matheus Dom José. Gente, que maravilhoso. É isso, o Clôde também é uma pessoa muito envolvida com trazer, pra levantar as pessoas, pra inspirar pessoas, e também de trazer luz pra essas pessoas, holofote pra essas pessoas. Ele tá gravando uns conteúdos muito bacanas lá, ele sempre tem convidado. e é sempre um convidado assim que quase ninguém conhece. Não, eu porvei o bolo. Não, não esqueci o bolo inesquecível. A última era uma torta de banana. Então, gente, que legal poder fazer alguma coisa por alguém, né? É. Eu vivo divulgando meus amigos, né, cara? Isso aí. Porra, tem que divulgar, tem que falar alguma coisa. Tu lembra o primeiro dia que você pisou numa cozinha? A Mário me contou que eu, a história do, que o, onde há o aconchego, antes do seu aconchego era um outro bar, né? Não, sempre foi. Parece que a moça te, te incentivou muito também, né? É, não, na verdade era assim, é, o aconchego já existia, era aconchego carioca, sim, e era do meu irmão e da minha cunhada. E aí, eles tinham lá um único funcionário, que ficou muito doente, e aí, eu, eu, eu passava sempre na Praça da Bandeira, porque eu fazia tratamento espiritual ali na IEV, porque eu tô sempre buscando ser uma pessoa melhor, mas melhor nunca não, viu? Continuo sendo um demônio. E aí, eu passava sempre ali. A minha mãe um dia falou, ah, teu irmão tá com bar ali, aí eu fui lá visitar meu irmão. E aí, sempre passava lá, ele tava precisando de ajuda, eu ajudava. Quando eu via, eu tava ajudando mais do que, tava trabalhando de graça, né? Aí, a Rosa, Rosa, que era a mulher do meu irmão, que é minha sócia até hoje, falou, ah, Cátia, porra, não dá pra você ficar aqui ajudando a gente sem dinheiro, né? Vou te dar um dinheirinho. Era um dinheirinho mesmo. Era 80 reais por semana, eu nunca mais esqueci isso. Isso em que ano? Pô, Falei, beleza. Realmente, naquela época já não era muito. Porra nenhuma. Aí, pá, mas, pô, já pagava uma passagem, né? E tal. Eu tinha acabado de quebrar, tava dura e tal, enfim. Aí, eu tapava, aceitava lá o dinheirinho e tal. Aí, um dia, eles se separaram. Eles viviam brigando, brigando, mas um dia, eles se separaram. Aí, a Rosa me ligou um domingo, que eu não tava lá, ela falou, será que você pode vir aqui conversar comigo? Falei, ali do lado. Por isso o aconchego foi pra aquela rua, porque ela tinha como dar atenção ali. Será que você me ajuda? Falei, cara, quem fez escola de... Na verdade, antigamente não existia escola de gastronomia, era escola de hotelaria. Sim. E o meu irmão tinha feito Senac, escola de hotelaria no Senac, e o cozinheiro era ele. Falei, cara, bom, então, eu vou te falar, eu te ajudo, mas pra mim tá tudo errado aqui. Ela falou, por quê? Eu falei, você vende comida barata. Eu não tenho nada contra a pobre não, muito pelo contrário. Mas as pessoas que consomem a comida que o meu irmão vende, vão te dar dinheiro. Eu acho que... Ah, mas aqui, nesse lugar, eu falei, meu amor, eu vou te falar uma coisa. Quando a comida é boa, as pessoas descobrem. E eu acho que aqui tem o maior talento pra fazer aquela comidinha brasileira do meu pai, da minha mãe, um baiãozinho de dois, aquela coisinha. Eu sei fazer poucos pratos, Rosa, muito poucos, mas esses poucos que eu faço, eu faço legal. Até porque, o que eu não sabia, meu irmão me ensinou. Na verdade, não me ensinou porra nenhuma. Eu sou muito observadora, ficava lá olhando. Ela falou, pô, tu me ajuda, ajuda. Só até eu poder pagar as dívidas. Falei, beleza. E aí, fiquei lá com ela. Seis meses depois, a gente... Ela falou, nossa, como você trabalha... Porque eu comecei, eu não sabia o que era uma ficha técnica. Mas eu sabia que eu precisava me organizar, né? Aí eu pegava um caderninho, fazia toda a receita, botava o gasto todo, rendimento, já entendi o custo e tal. Eu passava pra Rosa, tentando convencer ela a comprar um computador, botar o sistema lá. Não, não, vou acabar com essa pano, não é, não é. E a gente ficou ali, seis meses depois, tava se pagando. Aí, mais três meses depois, tava dando lucrinho. Aí eu falei, agora tá na hora de me aumentar, né? Eu sei lá. Posso ficar ganhando 80 reais a semana. Ela falou, ah... Eu falei, tive uma ideia. E aí, os clientes começaram a chegar, porque eu mudei aquela cara. Meu irmão vendia vinho de abacaxi, tu já ouviu falar dessa porra? Nunca ouviu. É um negócio de quinta, assim. Vinho de abacaxi? É um negócio horroroso. E aí, a gente começou a implementar as cervejas especiais, comida brasileira de qualidade, nananá. E muito, aos poucos, as pessoas... Aí, um dia, passou um jornalista ali, do Globo, do Jornal de Bairros, procurando bar antigo, no Antijuca. Falei, amigo, só tem um, assim, assim, assim. Ele falou, pois é, mas tem muito pouco. Mas eu achei esse lugar tão bonitinho. Será que eu posso fotografar? Pode. Fotografa, fica à vontade. Posso comer? Pode. Aí, quando ele viu cerveja especial, ele ficou chocado. Como é que um lugar, nessa rua escura, feia, né? Tem cervejas, importadas. Vocês eram um dos únicos bares ali? Só tinha, gente. Só tinha, gente. E aí, aí ele foi, tomou uma cerveja, falou, adorei. Pediu, gostou do que pediu. Beleza, quinta-feira que vem sai, tá? Falei, sai o quê? A matéria, no Jornal de Bairros. Eu falei, maneiro, valeu, obrigada. Mano, esqueci. Quando foi a tal da quinta-feira, o telefone não parava. Fazendo reserva, falei, gente, o que será que aconteceu? Que loucura. Aí liguei para a Rosa e falei, Rosa, você pode vir para aqui me ajudar? Porque eu ficava sozinha no bar. Fazia tudo sozinha, fazia compras, lavava o bar, lavava a banheira, atendia, recebia o troço. Porque tem umas reservas. reserva? Falei, um monte de reserva. Falei, que loucura é essa? Aí ela foi, foi para lá me ajudar, a gente quase enlouqueceu, era gente para cacete, gente para cacete. Falei, gente, que loucura foi essa? E aí, toda semana, enchendo, 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 eu liguei para ela e falei, amiga, manda teu empregado doméstico para cá. Ela falou, claro, aí ligou para a Mônica, Mônica, fica lá com a Kátia. E a Mônica começou a me ajudar. E a casa cheia todo dia, e aí um dia, entra um cara, incrível, porque eu sou muito sortuda. entre o Gui, eu costumo dizer que a sorte, Guilherme Sturda, exatamente. Puta, ele é o cara. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Aí ele entrou, aí, falou, eu estava limpando o camarão, e naquela época apareciam os camarões, pá, né? E eu limpando o camarão, ele falou, oi, tudo bem, tudo bem? É, eu soube aqui que você faz um bobó, eu faço. Camarão na moranga também, é, e estou lá limpando meu camarão, eu falo com ele, ele falou, você faz um camarão na moranga pra mim, que estão chegando mais uns amigos? Aí eu falei, ah, tá. Aí já, lá vem a mão, Rosa, vem me ajudar. Tem uma mesa grande. E aí ele falou, mas não é esse camarão que você vai usar, não. Eu falei, esse é esse mesmo. Ele falou, jura? Pô, é esse. Se você esperar, vai ser exatamente esse que eu estou terminando de limpar. Ele falou, beleza. Se for esse, eu quero mesmo. Então, tá. Aí ele fez a moranga, ele ficou chocado com aquilo, porque era muito grande, comeu bem pra parar, começou a ir, 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 ir. E aí um dia, ele falou, Catita, eu estou escrevendo um livro. Marquei aqui com a minha editora, com a Marta. Rio Botequim. Aí escreveu o Guia Rio Botequim, e me colocou lá com estrela no Guia Rio Botequim. E no mesmo ano, ele foi convidado pra ser jurado da Veja, e ele me indicou. E eu me lembro que nessa época eu ainda não conhecia o Claude, e eu me lembro que o prêmio da Veja foi no Pão de Açúcar. E eu esperando pra subir de bondinho, vi o Claude, a Sud, e aquilo era tão distante pra mim. Falei, nossa, tô num lugar foda, né? Maneiro. Vamos, subimos e tal. Aí começa a premiação, eu tô lá, nem aí, imagina, tô batendo o maior papo, tá? Mariana sempre, Mariana, Bianca, Rosa, nananá, batendo papo daqui a pouco assim. Então, comida, melhor cozinha de botequim, eu acho, cozinha de bar, alguma coisa assim. Cátia Barbosa, aconchego carioca, eu tô lá batendo papo, alguém fala assim, Catita. Aí eu falei, que é, porra? Porra, é você, cacete. Eu falei, eu? Aonde? No palco, tu ganhou. Eu falei, ganhei? Meu Deus, gente. E foi muito louco, né, pra mim. E aí, ano seguinte ganhei, ano seguinte ganhei, ano seguinte ganhei. Falei, gente, que legal isso ir. Mas foi isso, a guia estuda, te devo pra cacete a ele, né? Mas eu costumo dizer que a gente precisa também de sorte, né? Então, eu tive a sorte desse jornalista, que é o Altran, passa lá, tive a sorte do Paulo Mussoi, passa lá, gostar, sorte do Gui Estuda, do Gui foi muito engraçado, ele falou que nunca tinha lido nada sobre o aconchego. Ele tava num bar, comendo, essa história dele é maravilhosa, e uma pessoa na mesa, atrás dele, estava falando sobre o aconchego. Ele foi, encostou, convido a conversa alheia, pra entender onde era, e foi lá na rua procurar e me encontrou. Olha que louco isso. Então, eu costumo dizer que a sorte, foi sorte conhecer o Jorge Espírito Santo, foi sorte... A sorte é acompanhada... Conhecer a Clarice... A sorte é acompanhada de... Do trabalho, Ah, não, não é sorte, é trabalho, mas minha filha, se eu não tivesse sorte, eu tava lá até hoje. É. Né? Então, eu tive a sorte do Claude chegar lá, do Gui chegar lá, e eles encontrarem um trabalho consistente. Né? E isso foi trabalho, mas se eu não tivesse tido essa sorte... Então, o que eu quero levar pras pessoas quando eu visito os lugares é isso, eu sou a sua sorte, eu vou... Eu não sou o Claude não, mas eu vou postar sobre você, eu vou falar da sua comida, eu vou falar do seu trabalho, entendeu? E eu acho que é isso, a gente tem que, assim, meio sendo bem velhinha mesmo, minha avó, assim, a gente tem que retribuir o que a gente recebe, senão não tem graça nenhuma viver nessa porra desse mundo, né? Tem que retribuir mesmo. E eu retribuo do meu jeito, que eu posso te dar. É isso aí, vamos lá. Cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela alegria. Fala pra cacete, né? Pô, que nada. Eu falo muito, gente, desculpa. Mas, cara, a gente contou uma boa parte da tua história aqui de uma forma muito divertida, né? A gente tem que juntar um dia com a Mariana, fazer um dia só. Você, Mariana... Não, vou trazer a Rosa. Rosa? Eu tava essa semana conversando com a Rosa e a gente lembrando das histórias do acolhão que a Mari pediu pra eu contar e acabei não contando que a história de pau pra fora aí. Vamos fazer um paláculo besterol aí. É, muito louco. Pode contar? Tu vai editar mesmo essa porra toda? Vou botar tudo. senão vai ser duas horas de cima, esse porra. Vai ser duas horas. Vai não. E então a gente tava lá com... Tinha um cliente que visitava sempre a gente, sempre, sempre, sempre. A gente adorava ele, ele era um gente burra, tal. Ainda é, ele ainda frequenta, tá? O cara que botou o vó, 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 vó. É. Vixe de marido. É, só pode dizer quem é, né? O cara casado. E aí, o cara um dia falou assim, ele ficava às vezes até fechar, num desses dias ele falou assim, porra, quer saber? Fechou, puxou a porta, a gente achou que ele tava puxando a porta pra ajudar a gente, né? Aí ele falou, ah, tô aqui pensando, sou louco de fazer um sexo com vocês dias. Você e a Rosa? Com duas velhas? Você tá maluco, né, meu filho? E eu tô varrendo só, né? Me preparando pro dia seguinte, botando cadeira em cima de mesa. Aí ele falou assim, ah, eu queria fazer uma suruba. Eu falei, não! Aí a Rosa, meu irmão, a Rosa é muito louca, é a pessoa mais louca do mundo. Continua lá fazendo as continhas dela, fechando o cacho. Daqui a pouco eu olho pro cara, o cara, vó, pá, eu, ahhh! Tipo, a Rosa, o que que foi? Eu falei, ahhh! Ele botou o papo pra fora! Aí eu, a Rosa, precisa desse escândalo? Eu falei, pá! Aí ela fez assim, ó. Ah! Sabe por que que... Aí ele, não sei por que que ela tá gritando. Ele falou, eu sei, sabe por que que ela tá gritando? Porque ela nunca viu tão pequeno. Mano, o cara, não teve outro jeito, guardou. guardou e a gente foi embora, rindo pra caraca. Gente, o cara ainda esperou a gente entrar no carro da Rosa. Ainda foi cavaleiro no final. Eu falei, caraca! Esse cara não lembra, mano. Ele tava tão doido que ele não lembra. E eu nunca toquei nesse assunto com ele, muito menos a Rosa. Se ele ver, ele vai saber. Agora ele vai saber. Mas eu não conto a história toda, porque a mulher dele vai saber. Eu tenho que parar aqui. Se eu contar o resto depois, aí ela vai saber mesmo. Ela vai falar, porra, foi aquele cretino. Mas tem umas histórias muito loucas. Tem uma do mendigo. Não sei se a Mariana contou essa do mendigo. Tinha um delegado que almoçava lá todo dia. Doutor Mário. A gente ama Doutor Mário. Até hoje. Doutor Mário era muito verborrágico também. Ele tinha umas frases de efeito muito engraçadas. Aí um dia entrou um mendigo lá. A gente chamava ele Zé Bonitinho. Por que será? O mendigo sentou, cruzou as pernas numa poesia de lorde, pegou uma televisão à pilha, botou em cima da mesa. Faz o vinho, por favor. Aí a gente foi lá, levou a taça de vinho. E ali também tinha um outro personagem engraçado, que era o Olavo, o homem de lata. O cara se vestia de latinha. Ele fez uma roupa de tampa de latinha e anel de latinha. Ele andava pelo Rio de Janeiro e tudo, né? E aí está lá o Olavo lá fora, né? O homem de lata. Lá fora. E toda hora o mendigo levantava e ia lá. Um dia eu falei que esse filho da mãe está fazendo lá toda hora. aí ele foi e ficou lá. Daqui a pouco entra um pessoal da farmácia Vita, porque era tudo do bairro que comia ali, né? Antes de ficar conhecido. Isso foi bem antes. Aí ele falou, porra, cara, chegou o filho da mãe e foi ali, ó. Está tudo escarrado na tua porta. Eu olhei e falei, foi você, né? Seu filho da puta. Aí ele, você está falando comigo? Eu falei, foi você mesmo, seu cretino, tu está lembrando? Mão expor foi lá no Olavo. Olavo, tu viu? Ele falou, não sou caguete. Não é caguete! Sai daqui agora! Não, não, não. Não te sirvo mais. Pra lá fumar os câmeras. Doutor Mareri. Minha filha, cada um que lamba sua, cada cão que lamba sua caceta, né, filho? Resolve isso aí. Eu, porra! Aí fui lá, peguei balde, sabão, lavei tudo, entrei, não, não, não. Falei, porra! Você nunca mais vem aqui. Ele falou, a senhora está muito nervosa. O mendigo foi, nervosa! Gritando pra caralho. Apareceu um cirino na lata ali. Desde o momento que entrei aqui, eu percebi. Tu percebeu? O que tu percebeu? Percebeu o quê? Seu problema é inveja. A senhora tem inveja da minha inigualável, beleza. Aí não aguentou, e todo mundo, caraca, caraca, que é o doutor Mareri. Não, pergunta! Quem pergunta, quer saber! E, gente, então, assim, a Praça da Bandeira era o lugar mais louco de, assim, o cara ia se esconder com a amante ali, depois volta com a mulher, e a mulher, é aqui que tu se esconde com aquela puta! Gente, gente, que loucura! A Praça da Bandeira, a gente tem... Eu falei essa semana pra Rosa, vamos chamar o Caio Barbosa, tem que ser o Caio Barbosa, que frequentava naquela época também, pra escrever o livro do aconchego, cara, das histórias do aconchego, que eram as mais loucas possíveis. A porradaria é que tinha um casal... Mari, Mari, você sabe quem é! Gente, o irmão da Mariana namorava a minha filha, Bianca. E a Mariana... Mariana sempre foi essa pessoa porra louca, né? Um dia a Mariana chega com os amigos de carro, e tava a mãe dela lá, Caretaça, e o Beto, que era o irmão dela, com a minha filha. Aí eles pararam ali do outro lado da rua e a Mari desceu do carro com a amiga, ela falou, ah, tô com o fulano, é fulano ali no carro, mas deixa eles lá que eles estão. Falei, porra, Mariana, tá bom, rua é deserta, daqui a pouco sai o carro, totalmente pelado do carro. Se veste a mãe da Mariana, ô, Mariana, como é que você anda com esse tipo de gente? Ela falou, eu? Eu tô aqui, vestida. Sabe o que que eu faço? Aí a garota também desceu, porra, se veste dentro do carro, né? Pior que tu já foi dentro do carro, porra. Mano, quando o garoto foi entrar, ele queria lavar, né? Aí o Beto, você não vai entrar não. Claro que eu vou. Não, não vai. Pronto, estacou a porrada. Segura daqui, segura dali, segura. Aí fica eu, na maior das boas-vontades, Rosa e Valéria, Travéia, puxando o garoto. Sabe aquela bancada que ela tem ali do lado? Ali era um jardim. O garoto caiu ali, deitado. E a gente segurou o moleque, a gente segurou o garoto pra briga acabar, né? Porra, a gente deslocou o ombro do garoto. Aí a Rosa, vou pra delegacia, vou pra delegacia. Eu falei, caraca. Chega lá na delegacia, o cara, o que que aconteceu? Eu falei, aquele garoto. Ele falou assim, minha filha, deixa o garoto ir embora. Se for pra delegacia, tu vai ser preso, olha o ombro dele. Caraca, mano, que besteira. Gente, então assim, a gente começa a contar as histórias loucas do aconchego, você vai ficar aqui o dia inteiro e não vai contar tudo. Mariana sabe quase todas elas, porque quando eu conheci a Mariana, ela era uma menina, entendeu? Então ela fala, Kátia, você parou pra pensar que eu tenho a idade que você tinha quando eu te conheci? Eu falei, já pensei nisso, Mariana. Mariana, acho que ela tinha 20 ou 21 quando eu conheci. Cara, e ela era muito engraçada, cara. E ela ia com aquele povo lá que ficou famoso, Emílio Dantas ficou famoso, a Evelyn Castro ficou famoso, esse povo todo era ali, ó, era ali que eles bebiam. A Mari diz que, pô, teve um dia que ela pegou uma carona, que a amiga dela foi deixá-la lá, a amiga parou e falou, amiga, tenho certeza que você vai ficar aí. Ela, vou, por quê? Não, muito esquisito esse lugar. Porque, porra, não tinha nada na rua, uma rua escura, estranha, entendeu? Quando chovia, enchia, a gente tinha umas carrancas lá na porta, volta e meia carranca ia boiando, aí eles pulavam na lama pra buscar, pra resgatar. Olha, gente, tem muita história e eu acho, eu quero muito eternizar essas histórias num livro. Você até pode escrever livro, não, mas essa é muito legal, porque a gente viveu uma aventura muito bacana ali, era muito bom, todo mundo cantava junto, brincava junto, era assim, e sempre foi esse jeito. E outro dia, falei pra minha sócia, falei, pô, Rosa, eu tenho muito que te agradecer, tudo que eu tenho, tal, tudo que eu vivi. Ela falou, mas por que? Tu trabalhou pra cacete, trabalhou quase de graça. Falei, pois é, mas se você não tivesse me dado a possibilidade, né, e carta branca pra eu fazer do meu jeito, a gente não... Agora ela reclama, umas coisas assim, ela fala, ai, você é muito chata, é muito exigente, foi a exigência que me trouxe até aqui, ó. Cala a boca. Mas ficou, até hoje a gente é amiga, e eu acho que mesmo, eu quase não fico mais no aconchego, ela que cuida com a Bibi, que você conhece, a Bianca Fraga. Sim. Teve um momento que eu falei, Bibi, vem pra cá, porque eu não tô dando umas contas, não. Então a Bibi fica lá junto com a Rosa e tal, cuida do aconchego, mas eu tô sempre lá pra beber com a Rosa. Rosa, vamos beber que eu tô com saudade. Vamos pra Paris de novo, que a gente ganhava um dinheiro e ele falou, porra, amiga, entrou um dinheiro, vambora pra Paris, vambora. É isso aí. Muito bom. Ai, que bom. Mexi em memórias. Muitas memórias, muitas memórias, mas não mexer nelas agora, pra ver se a gente lembra do livro. É isso aí. Do livro. Obrigada, meu. Ah, obrigado a você. Que legal, cara. Obrigado demais. Vamos marcar essa onda com a Mariana. Vamos. Cátia Barbosa. E vão ao Sofia, que tá incrível. Ai, que bom. Obrigada. Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto